Para você que gosta de um churrasco, um grelhado, um assado, aquela fumacinha que identifica uma boa comida, mais uma dica do Na Trilha do Cozinheiro. Agora no dia 16 e 17, no estacionamento do Shopping Jardins aqui em Aracaju, será realizado o La Fora Steak, um evento de gastronomia que irá reunir o melhor dessa área. O canal Na Trilha do Cozinheiro estará lá, fazendo toda a cobertura, mostrando para vocês os bastidores e os melhores pratos. Fica essa dica, acompanhe o canal que logo logo um vídeo será postado com tudo o que aconteceu. E já sabe, quer viajar, quer dicas de gastronomia, siga Na Trilha do Cozinheiro. Um abraço!